Oi, hoje nós vamos falar de Heartstopper, a série sobre aqueles dois garotos britânicos LGBTQIA+, que está fazendo muito sucesso. Se vocês me seguem aqui no canal, sabem que eu já falei sobre ela quando estreou a primeira temporada, mas hoje, precisamente, vamos falar sobre a terceira. Será que ela está tão boa assim? Será que vale a pena assistir? Fica ligado! Olá, pessoas cheirosas! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo legal, comigo tá tudo joinha. Pois é, né, pessoas cheirosas? Heartstopper, aquela série britânica que mostra o relacionamento de dois adolescentes, o Charlie e o... sempre esqueço o nome do outro lá, e o Nick. Dois adolescentes enfrentando aquelas neuras, aqueles problemas atípicos da adolescência que todos nós já passamos, ou ainda estão passando, achando que nada vai ter solução. Mas eu digo pra vocês, crianças, tudo passa, tudo um dia acaba e tudo melhora. Mas nessa história, né, a primeira temporada, bem legalzinha, aquele relacionamento, ai, não sei se quero, não sei se... nananã... A segunda temporada, eu acho que pode ser eliminada, quando eles vão para Paris, sabe aquela coisa meio assim, enchendo linguiça? E a terceira, que eu acredito que não é a definitiva, mostra realmente a coisa pegando fogo. Pessoa cheirosa, os boys se beijam nesse filme, tanto que tá parecendo mais um filme 3x do que um filme para adolescente, despertando a libido total. É aquela história, sabe, eles estão se descobrindo, ou... não quero dar spoiler aqui, mas o Charlie tem um problema com alimentação, oneroxia, será tratado? Não sei, assisto o filme pra você ver. E eles estão, sabe, totalmente apaixonados, achando que é aquele amor que vai durar para sempre. Quem nunca, né? Quem na nossa adolescência não se apaixonou por alguém, achando que seria a pessoa certa, o boy certo, a mina certa, e é com esse que eu vou viver o resto dos meus dias. Mas, a gente sabe que infelizmente a vida não é assim. E o filme mostra bem isso. Será que eles vão ficar juntos eternamente? Será que depois que o Nick vai pra universidade, ele já começa a olhar em outros boys lá? Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha nisso daí. Eu sei que é uma história que mostra a primeira vez dos dois, que eu achei muito bonita, muito bem feita e nada apelativa. E é bem aquilo. É uma história, assim, feita para adolescentes, tornando-me a repetir aqui, mas que adultos adoram dar uma olhadinha. Claro, os dois personagens representam muito bem os adolescentes dessa nossa geração, desse momento de agora, dessa nossa geração não, né? Desse momento de agora, porque eu sou de outras gerações. Enfim, são aqueles adolescentes que são mais decididos, sabem o que querem, tem uma vida independente. E não pense que são só esses dois aí que são os LGBTs da história. Também tem um casal de umas meninas que também são lésbicas, tem outros que são bias. É um pega pra acabar doido. E é bem o que acontece, né? A gente sabe que a molecadinha de hoje não tá perdendo tempo. Tem duas pernas, respira e não é sapo, eles estão pegando. Mas eu acho que vale a pena sim assistir, na minha humilde opinião. Porque é um passatempo, aquela coisa que faz você lembrar dos seus tempos de adolescente, ou faz você ver agora como é o seu momento de adolescência. O que deixa ali um pouco a pecar é que eles são totalmente aceitos, não há discriminação. Claro, é uma mensagem positiva. Mas a gente bem sabe que a vida não é assim. Sempre tem olhares para os LGBTs, sempre tem olhares para aqueles que fogem ao padrão que a sociedade procura. E isso não acontece no filme. Todos são aceitos de maneira fácil, de maneira simples. A única que sofre, vou dar um spoiler aqui, um certo preconceito é uma mina trans, quando ela vai dar uma entrevista lá. Assistam que vale a pena. Torna a dizer, vale a pena assistir. É uma historinha assim, açucaradinha, uma historinha bacaninha, mas que faz você pensar. E quem não gosta, né, pessoas cheirosas? Feliz daquele que passou, que teve esses momentos na adolescência, achando que encontrou alguém que seria para o resto dos nossos dias. Mas ouçam a voz, a experiência de quem vos fala. Parece que nada é para o resto dos nossos dias. Sempre durante um caminho acontece alguma coisa que faz, Oi? Não é bem por aqui. Não querendo ser pessimista, pelo amor de God. É a vida. Muitas vezes, amizades que a gente acha que ficarão para sempre não ficam, amores que a gente acha que serão para sempre não são, empregos, amigos, tudo. Casas, tudo que a gente acha que ficará nelas, vivendo nelas, trabalhando nelas, convivendo com elas, será para sempre, mas não são. É a realidade. Mas temos que fazer, tomar o melhor disso, aproveitar a cada segundo, porque a vida é muito boa, a vida vale a pena ser vivida. De 0 a 10 para a terceira temporada de Heartstopper, eu daria... 7. 7. Eu daria 7 porque tem alguns momentos ali que fica uma coisa meio estranha. Por exemplo, a mãe do Nick nunca mais aparece. Tudo bem que é uma atriz renomada, britânia, que ela deve estar fazendo outras coisas. Não tem tempo a perder. Olha só que maldade. E é bastante interessante. É bastante interessante. Aí você vê aqueles dois adolescentes lá se beijando, se pegando, aquela coisa toda. Será que eles são gays na vida real mesmo? São sim pessoas cheirosas. Eu vou até colocar aqui na... na... ao lado, vou ler para não falar Silenus. Que sim, eles são LGBTs. John Locke, que faz o papel de Charlie, se assumiu aos 12 anos. É abertamente homossexual, abertamente gay. E já Kit Conner, não sei se o nome é Kit Conner, que está um piteuzinho, desenvolveu-se, está ó... ele se assumiu bissexual. E é... teve dificuldade nesse momento porque teve muita pressão dos fãs cobrando, cobrando, cobrando. Mas é um tipo de coisa que não importa. O que importa é a atuação dos dois. Houve críticas contra a aparência do personagem, o que eu acho ridículo. Teve um influencer aqui brasileiro que criticou a aparência de... do Joey Locke, dizendo que ela era feio. Como só pessoas bonitas devem aparecer na televisão. Como se essa pessoa que criticou fosse bonita. Mas isso são apenas detalhes. São dois adolescentes que mostram bem a realidade vivida por adolescentes e vivida por nós que já fomos adolescentes. Assistam. Se já não assistiram, deixem aqui nos comentários o que acharam. Este foi o videozinho de hoje. Beijo na alma. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.